Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E voltamos costureiras aqui para a nossa rádio, o podcast mais amado do Brasil por quem faz costura, modelagem, a moda que faz o seu e o nosso estilo. E eu começo esse episódio fazendo uma perguntinha para vocês. Como que vocês enxergam o mercado de costura, moda sob medida hoje em dia? Ou seja, o negócio, a profissão em si da costureira. Você se sente valorizada ou não? Se sente bem paga ou não pelos seus clientes? E sobre os seus fornecedores? Você se sente bem atendida na hora de comprar um tecido, um aviamento? Essas empresas que tanto produzem quanto fornecem conhecem as necessidades das costureiras modernas. E agora sobre o seu trabalho, o seu trabalho costureira. Você sente que você atende bem as suas clientes? A sua costura, o seu conhecimento, o seu atendimento são profissionais ou não? E a última pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, a pergunta que não quer calar, é para onde que você acha que esse mercado vai? Para onde será que esse tripé aí de quem produz ou fornece e também quem faz a costura, quem consome a roupa, para onde será que esse pessoal todo está caminhando? Bom, agora que eu já coloquei todas essas pulguinhas aí atrás das orelhas de vocês, deixa eu falar que o programa de hoje é sobre isso. E vamos conversar então com um convidado que conhece de perto esse processo de criação dentro de um ateliê, todas as partes de produção e gestão e é cofundador do Mundo Molage, um marketplace novo que está chegando por aí para conectar toda essa cadeia e ele vai colocar uma luz aí nos nossos olhos para que a gente consiga enxergar o caminho do futuro nas costuras e em todo esse mercado de moda sob medida. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Cunha. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes. Bom dia, tudo bem? Eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha experiência sendo sócio de uma grande estilista brasileira e hoje à frente do primeiro marketplace voltado à moda sob medida do Brasil. Ah, que demais! Vai ser muito legal a sua presença aqui com a gente por conta desse assunto que a gente vai cutucar, né? Porque é um cutucão que a gente vai dar nas costureiras e em todas as pessoas que trabalham nisso porque no final das contas é legal para todo mundo quando melhora mas a gente precisa dar uma cutucadinha ali para ver o que não está tão certo. e nós vamos conversar sobre isso, né, Rodrigo? Mas antes, fala um pouquinho aí da sua trajetória com a gente conta como foi que você chegou nesse universo de moda como foi que você começou a trabalhar com isso? Eu comecei há 10 anos atrás eu fui sócio de uma grande estilista chamada Marie Lafayette acho que eu já ouvi falar desse nome ela até desenhou agora por último a roupa da mulher do Bolsonaro na posse mas eu já não fazia mais parte da empresa como sócio dela a gente fez alguns filmes em parceria com a Globo fizemos alguns programas de televisão como Tapas e Beijos e entre outros e dentro desse universo que para mim foi uma novidade esse universo da moda sob medida eu acabei ficando à frente de toda a parte de operações junto à produção, né? a produção de moda sob medida é algo muito peculiar para você ter uma noção chegava a demorar até 600 horas para se fazer um vestido imagina, não vou ouvir falar desse trabalho todo então ali eu senti um pouco das dores do que é uma produção das dores que tem um empresário por trás das dores de uma estilista, de uma modelista, de uma molagista e das dores da costureira, né? então hoje eu vou tentar passar o máximo de conhecimento que eu tive nessa área e dizer o porquê que surgiu o Mundo Mulagem e qual que é o propósito dele nesse mercado o Mundo Mulagem é um projeto aí que você está pensando colocando para jogo está chegando novo no mercado, né? meio que para cuidar desse pessoal que tanto que produz, fornece que são as empresas, né? que vendem a matéria-prima, seria isso? me explica aí para eu entender tecido, aviamento, esse é o pessoal que produz e fornece a costureira é quem faz e o cliente é quem compra é mais ou menos por aí é mais ou menos isso daí o Mundo Mulagem ele nasceu realmente para tentar suprir algumas dores da produção o nosso foco é produções de pequeno e médio porte temos como objetivo sempre ajudar a produção a não ter alguns gargalos, alguns custos a mais e sempre oferecer a ter uma opções um leque bem maior de matérias-primas, tá? vou dar um exemplo do que acontecia na minha antiga empresa nós éramos reféns ou da loja escolher qual produto, qual tecido, qual renda ela ia nos oferecer ou nós esperávamos um representante bater a nossa porta e mostrar nós nunca tivemos lá a opção de olhar o mercado como um todo olhar de cima e olhar assim nossa, quais são as minhas opções para criar uma coleção hoje o Mundo Mulagem ele vem suprir isso hoje ele quer conectar quem produz com quem vende que é no caso um exemplo a Máximos com quem faz a roupa por um exemplo as estilistas que tem no nosso país então hoje a gente quer colocar para que todos tenham acesso a matéria-prima de uso sustentável tem matéria-prima com tendências tecido que vão acontecer rendas que ainda vão acontecer realmente dá oportunidade para que esses designers esses estilistas tenham uma variedade muito maior de materiais na mão para que eles possam criar e não esperar que esse material bata a sua porta como é feito hoje hoje para você ter uma noção Fernanda se compra tecido se compra renda da mesma forma como se comprava 20 anos atrás o nosso consumidor ele ainda está muito vulnerável a pegar no tecido confiar na matéria-prima hoje nós nós que eu digo Mundo Mulagem junto com seus associados eles tentam nós vamos tentar desvendar esse mercado mostrar para esses novos consumidores para esses novos profissionais o quanto eles podem confiar nessa nova forma de adquirir matéria-prima e com isso com certeza vai poupar dinheiro vai poupar tempo e vai ganhar rentabilidade dentro do seu negócio é por esse caminho que a gente vai certinho é por aí que a gente quer ir também porque olha eu sou do Rio então eu tenho toda a referência de cidade grande mas eu moro vai fazer 5 anos aqui no interior do Rio Grande do Sul mas pense num lugar longe entendeu é bem onde eu moro lá então tão distante é depois entendeu e eu comecei a ver essa questão mesmo de da gente ter a dependência de um fornecedor que vai dizer vai ditar o que eu tenho que fazer eu não consigo oferecer para o meu cliente nada muito diferente a internet vem para salvar a gente nisso mas eu acredito também que antes de tudo tem que chegar a informação para a costureira a costureira tem que estar ciente do que está acontecendo das opções para ela então é todo um conjunto de coisas que tem que mudar na cabeça da galera e legal que isso está acontecendo né e eu deixei essa pergunta aí no início do nosso podcast de para onde que tudo isso vai e eu espero que aí no final do programa a gente já tenha uma noção de para onde que esse mercado está indo você falou das dores e se você pudesse apontar assim a pior coisa que você viu presenciou de referência o que seria me fala aí que eu vou ver se bate com as minhas dores do lado de cá as dores que eu convivi por quase uma década foram as seguintes primeiro que você precisa ter umas pessoas de confiança do seu lado para irem até o mercado buscar as matérias-primas ok só que muitas das vezes o colaborador que tem na sua empresa junto com o vendedor na outra ponta eles podem fazer algumas coisas que no final das contas a empresa sai perdendo tá isso tudo eu constatei dentro da minha antiga empresa problemas de acerto de comissões em cima de compras de matérias-primas no qual houve um rombo dentro das contas da empresa que a gente só foi descobrir após oito anos de atividade rombo é a palavra bonita né que você está usando aí que tem uma palavra bem feia para isso aí é porque você acaba inflacionando o custo do vestido para o cliente final e acaba perdendo oportunidade de ter atendido mais pessoas mais clientes e isso realmente é uma dor que o empresário hoje que está à frente de uma de um ateliê de pequeno e médio forte ele sente muito e ele precisa resolver de alguma forma isso de alguma forma essa compra de matéria-prima tem que ser algo mais transparente ele precisa visualizar isso isso é uma dor do empresário a dor da estilista do designer que está à frente da marca é realmente não ter a opção da variedade de matérias-primas que há no mercado hoje e ele acaba descobrindo essa variação quando ele olha a vitrine de um concorrente aí ele fala nossa como isso chegou lá e não chegou até mim então a gente vai meio que nivelar isso das mesmas opções para todo mundo é assim que a internet faz com em diversos setores e agora chega ao setor de costura sim é com essa parte aí eu já me identifiquei mais eu acredito que a maioria da galera que nos ouve também mas eu sei que no caminho a gente vai sair dessa questão da costureira individual e logo logo a gente já entra para essa costureira que virou estilista que montou seu ateliê que contratou funcionário isso e aí ela vai bater nessa mesma necessidade também com certeza de encontrar o material e outra considerando que hoje os nossos produtos estão nas redes sociais estão com a cara ali para todo mundo ver na vitrine da internet se a gente não tiver um diferencial mesmo para oferecer a profissional fica para trás porque está todo mundo querendo a roupa da celebridade e você não acha que aquele tecido faz como faz como exatamente entendi beleza tá aí seguindo essa mesma linha de raciocínio o que a gente conseguiria consertar para as costureiras que nos ouvem nessa questão não apenas do fornecimento de tecido mas de como que isso vai chegar no cliente final também como é que a gente ajusta isso para que o cliente que compra também seja beneficiado e tenha consciência disso porque uma vez que ele não tem essa consciência ele não valoriza quem fez que por sua vez não valoriza da onde que veio o tecido da onde que veio o fornecimento enfim como é que a gente melhora essa consciência eu vou dar um pouco da minha visão que é uma é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro que é onde onde o consumidor final é quem dita as regras para o mercado que produz na minha concepção o consumidor final hoje ele se questiona quem fez as minhas roupas ele se questiona sobre esse movimento fast fashion ele se questiona realmente quem nós estamos escravizando em que lugar do planeta se encontra esses escravos do século XXI que na minha opinião é na Ásia então essa nova geração que assume o poder de compra agora que vai ser entre 18 e 25 anos eles chegam para o mercado e dizem assim eu quero saber de onde veio essa matéria-prima como ela foi concebida e até até chegar na loja ele se faz esse questionamento a partir desse momento que a gente tem esse consumidor muito mais atento a a sobrevivência do planeta nos próximos anos a gente também vê um profissional da costura tentando entender aonde ele se encaixa nesse universo então aquela costureira que antigamente fazia roupas onde a a a cliente dela por muitas vezes escondia o fato que a roupa foi feita por aquela costureira hoje a gente vê um movimento totalmente o contrário hoje o que vai estar na moda é a menina que faz a sua roupa ou que tenha a sua própria costureira dentro do seu bairro por quê? porque ela tem que fazer o dinheiro circular no seu bairro ao contrário do que existia antes antes a gente comprava dessas empresas multimarcas de fora né exemplo Zara C&A e esse dinheiro acaba indo pra fora do Brasil tá hoje a gente entende que pra ter uma economia saudável essa economia tem que ser circular então você tem que realmente olhar pro lado e ver quais são os seus fornecedores que estão mais perto e nisso entra também a costureira então hoje a costureira ela não pode só ficar atrás de uma máquina não ela tem que entender um pouco de moda de estilo ela tem que entender sobre os custos de materiais sobre o custo da sua hora e é nisso que o mundo mulagem em parceria com a Massa nos tecidos né vem fazendo para o mercado o mundo mulagem vai atuar muito mais na área de inspirar esse novo profissional e a Maximus vem muito para o lado de orientar na parte profissional dele conforme a Maximus vai orientar passo a passo desse profissional e eu acho que isso é um conjunto perfeito para quem está antenada esse novo profissional da moda isso aí que você falou é a palavra-chave né estar antenada porque tem eu conheço muito costureira que ainda não viu isso e já outras com quem eu converso elas falam nossa eu estou vendo que o mercado está aquecido né menino o que está acontecendo aí já outras que falam nossa me sinto tão desvalorizado meu cliente muito caloteiro não me pagou como é que pode né esses extremos então a costureira tem que estar antenada assim você falou da cliente também que antigamente meio que se envergonhava de estar numa costureira eu ouvi um relato de uma de uma pessoa não sei se foi no facebook algum grupo desse de costura que eu sei lá onde foi que eu ouvi esse menino que eu fico vendo falando com as costureiras o dia inteiro eu não sei nem de onde foi que eu peguei essa informação eu só sei que foi assim a costureira estava dizendo que a cliente dela recebeu uma ligação dentro do ateliê e a pessoa do lado de lá sei lá se perguntou o que ela estava fazendo onde ela estava e ela mentiu ela não falou que estava no ateliê da costura da costureira fazendo uma roupa e a costureira ficou tão arrasada mas isso só na verdade mostra o quanto a mentalidade de uma forma global tem que mudar de quem fornece de quem produz que no caso a costureira de quem faz a roupa vira roupa que antes é só matéria-prima e de quem consome e o quanto a educação ajuda nisso a pessoa bem formada seja o cliente a costureira o fornecedor a cadeia toda bem formada consegue melhorar o jogo para todo mundo com certeza quem sai ganhando no final é sempre o consumidor final mas o profissional tem que ter em mente que ele precisa evoluir e olhar para 360 graus para entender o que que quais são esses movimentos globais o que que está acontecendo quem são esses makers o que que eles querem com isso o porquê que existe hoje uma campanha tão forte globalmente é hashtag quem fez minha roupa então se ela se atentar a esses detalhes com certeza ela já não vai ser um motivo de vergonha para o seu cliente e sim um motivo de orgulho e a questão também é a costureira se perguntar o porquê que a cliente dela escondeu porque eu também conheço outras profissionais que já contam uma experiência totalmente diferente da cliente estar no ateliê fazendo stories oi gente eu estou aqui com a minha costureira hoje sabe que ela vai fazer a minha roupa porque sei lá eu vou ser madrinha de não sei o que ou então porque a minha costureira faz uma peça subidida sabe essas clientes bem antenadas assim tem dessas também aí a questão é perguntar né por que que a cliente de uma é tão diferente da outra é isso ou se perguntar por que que isso acontece com algum profissional e não acontece comigo com certeza está faltando alguma habilidade aí no meio para que esse profissional realmente se atualize né sim então Rodrigo antes da gente partir para o próximo tópico da nossa pauta vamos ao alerta tendência com a Ana Oi gente eu sou a Ana Paula Mocelin jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso hoje vamos falar de uma estampa que uma hora está super em alta e em outros momentos passa mais despercebida já sabe que estampa é essa que eu estou falando sim acertou quem disse animal print quando você pensa em animal print qual é o primeiro bicho que vem na sua cabeça tenho quase certeza que você pensou na onça é porque realmente a estampa de oncinha é a mais poderosa e a protagonista das estampas de animal print é um clássico da moda que nunca sai completamente de cena e no momento está de novo no centro das atenções mesmo sendo uma estampa chamativa o animal print em especial a estampa de oncinha pode sim ser versátil e glamourosa ao mesmo tempo aliás ela pode ser tão coringa quanto uma calça jeans e eu estou falando super sério o segredo está na confiança na hora de apostar no look se você se considera muito discreta e tem receio de usar essa estampa comece aos poucos apostando em apenas uma peça de oncinha e combine com outras mais básicas e lisas o primeiro passo é arriscar em um look de peça única estampada pode ser um vestido ou um macacão de oncinha depois disso você já vai estar acostumada com a estampa e confiante para usar no visual vai ficar mais fácil fazer combinações com cores e estampas diferentes no site da Maximus Tecidos chegaram opções maravilhosas de tecidos com estampa animal print o que não vai faltar é inspiração para usá-los fica a dica beijo agora deixa eu te fazer uma pergunta mais assim sobre a sua visão de mundo né porque eu sei que você é um empresário tá aí junto com o pessoal da Maximus do Júnior são pessoas que têm a cabeça voltada para esse mercado e enxergaram nas costureiras enfim nas pessoas que fazem moda sob medida uma oportunidade acharam ali também potenciais clientes que por sua vez também tem as suas clientes que são as consumidoras finais da roupa pronta o que que vocês viram nesse pessoal porque às vezes as próprias costureiras não acreditam eu troco uma ideia com uma ou outra ela falar eu me sinto desvalorizada ninguém lembra de mim e ao mesmo tempo eu sei que existem investidores que acreditam nelas e elas não acreditam nelas então eu queria que você me contasse o que foi que você viu com a sua experiência o que você viveu no trabalho que você teve lá no ateliê que pontos você enxerga na mentalidade dessa profissional para você ter dito não eu vou investir nisso eu vou contar um exemplo do que aconteceu dentro da minha produção diga e quando nós tivemos alguns vestidos que realmente viralizaram na internet e quando a gente mostrou isso para o setor de bordado o setor de bordado questionou dizendo que aquele não era um vestido que foi feito dentro da nossa produção e ali eles não conseguiram visualizar o próprio a própria obra de arte que eles tinham feito de tão bonito que era o vestido mas eles não enxergavam que aquele vestido era um deles como assim? ele não acreditou que eles tinham feito? é eles gastaram quase quatrocentas e poucas horas num vestido e quando esse vestido foi para a internet já com a noiva que era um vestido de noiva já com a noiva dentro ficou uma foto muito bonita as próprias bordadeiras não reconheceram aquele vestido como se tivessem passado na mão delas então a gente começou um trabalho de mostrar para elas que sim o vestido sai dali mas quando ele entra numa igreja ele sai em alguma matéria ele ganha uma vida e aquela vida é um complemento do trabalho que elas tiveram se for só o produto que saiu da produção é apenas um vestido mas quando esse vestido encontra a dona dele para quem ele foi projetado ele ganha uma vida e aí que sim se ganha uma notoriedade e elas não enxergavam isso quer dizer elas não davam valor ao próprio trabalho então houve um movimento dentro da produção de conscientização mostrando para ela quais eram os canais de mídias sociais onde a empresa estava com quem a empresa falava para que elas começassem a dar mais valor ao trabalho delas e isso teve um resultado positivo porque elas são profissionais que trabalham de semana dentro de uma produção só que final de semana elas sempre fazem trabalhos extras em casa para clientes próprios e disseram que elas começaram a ser mais valorizadas pelas clientes delas quando elas começaram a conectar aquele vestido que saia numa revista famosa com o trabalho delas então assim todo mundo sai ganhando o mais importante de tudo Fernando eu acho que é o profissional não se fechar numa bola sentar numa mesa de costura sentar numa mesa de bordado e simplesmente achar que termina ali o trabalho não é ali é só uma parte do processo e ele tem um final esse processo que é a noiva entrando na igreja que é aquele vestido de formatura e etc mas o profissional ele precisa entender que existem várias fases do processo e ele faz parte do processo como um todo quando ele se coloca somente numa posição só vou fazer isso ele acaba fechando inúmeras portas inúmeras oportunidades e é nisso que a gente precisa orientar mais o nosso profissional e você decidiu investir nisso porque enxergou uma oportunidade também né isso nós resolvemos abrir o mundo mulagem porque tem aquelas dores que eu te falei da variedade de matérias-primas tem as dores de você não ter transparência nas compras de matérias-primas você também tem uma grande questão hoje que é o uso de matérias-primas de origem sustentável ou de reuso nós temos o caso aqui de um afiliado nosso que fica no centro-oeste do Brasil e ele produz sei lá 50 100 metros de algodão orgânico por mês mas ele não tem ninguém que ele possa vender nas grandes capitais então hoje a gente vai ajudar esse produtor a se conectar diretamente com quem faz a moda e isso com certeza faz a economia girar e com certeza a gente vai acabar comprando mais matérias-primas nacionais do que importadas hoje a gente é totalmente referente refém desculpa de matérias-primas que tem origem na Ásia então é uma mudança que vai acontecer pouco a pouco não vai ser rápida mas a gente vai começar a valorizar mais a indústria brasileira entendi até porque o consumidor final ele se interessa por essas questões às vezes eu já vi o pessoal questionando em empresas que claro estampam a bandeira da marca delas como uma marca orgânica e o pessoal no comentário perguntando mas que tipo de agrotóxico vocês estão usando como é que vocês fazem um controle de praga e eu fico meu Deus a pessoa está perguntando isso para comprar roupa é muito interessante é muito muito demais é um movimento realmente que está crescendo e você vê muito entre 18 anos 23 anos de idade você já encontra essa mentalidade que não é uma mentalidade de não ter preconceito é uma mentalidade de querer saber o que tem por trás das cortinas das empresas então eu acho que quem ganha com isso é o planeta ah os milênios os milênios exatamente desde que trabalhem e paguem está tudo certo desde que trabalhem e paguem exatamente hoje a gente não pode só configurar o salário para um jovem desse se a gente não vincular um propósito junto realmente esse jovem ele não se conecta então é um desafio a mais ainda para quem vai empreender certo é muita pureza e a gente só quer lucrar é isso que também importa é um propósito que dê lucro né por favor pelo amor de Deus a gente tem que pagar os boletos a gente também se importa com essa parte verdade mas é um mercado que está dando as caras também né é interessante por isso a gente não pode ficar olhando de longe e falar não isso não é para mim é para você sim costureira está pensando o que mete as caras faz também se você quiser ser mais valorizada se você quiser aumentar a receita familiar se você trabalha em casa você tem que começar a olhar 360 graus ao seu entorno e não mais ficar esperando o cliente bater a sua porta olhe ao redor e que com certeza vão surgir novas oportunidades é até porque foi o que você disse a pessoa tem que estar antenada no processo o que eu vejo muito das costureiras as que são caprichosas e que se preocupam com a profissão e o mercado delas focarem muito e o que é necessário porém apenas na produção no que elas podem melhorar do acabamento delas como elas podem se profissionalizar e se tornarem sei lá melhores modelistas e elas investem nisso e é lógico que essa parte é muito importante né gente mas às vezes é difícil a pessoa entender que a venda não acaba quando a pessoa paga entendeu ou quando o cliente fala a sua costura é muito linda e eu quero o seu produto sim toma aqui o meu dinheiro não depois disso ainda tem todo um processo de você fazer o alinhamento com o feedback da pessoa e você tem que se vender dona costureira tá ouvindo a gente não adianta às vezes parece que é difícil e até ofensivo falar olha a sua costura é ótima maravilhosa como de nenhuma outra costureira no seu bairro só que ainda é pouco a costureira tem dificuldade de pensar nisso de admitir isso mas poxa eu sou a melhor eu sou a melhor costureira porque é uma profissional que tem muito orgulho de ser caprichosa quando é sabe entendeu então pra ela já é o suficiente olha o meu avesso olha o avesso da minha roupa como é perfeito mas não é suficiente tem que vender tem que botar a cara pro mundo tem que entender de cliente tem que olhar pro marketing tem que ver onde você encontra um tecido melhor um tecido diferente como é que você faz tudo acontecer de forma exclusiva com destaque enfim não é só uma coisa pequena é um mercado grande cheio de possibilidades e que bom que a gente tem todas essas possibilidades e no meio do caminho eu vejo muitas costureiras é descobrindo coisas tem costureira que descobre que gosta mais de modelagem do que de costura e as vezes é é contrata uma funcionária pra costurar e ela foca na modelagem já tem outra que acha que curte mais a vibe do marketing que gosta de botar de fomentar a própria marca de fazer a marca ficar conhecida de outra forma e depois usam a própria cara no Instagram da loja por exemplo tem costureira que ela é a própria modelo da roupa que vende não é e ganha o mundo ganha o Brasil fazendo isso então tem muita coisa e as oportunidades não são pequenas mas a gente tem que estar com o radar ligado olha o tanto de coisa que está acontecendo né esse radar ligado ele nunca mais pode ser desligado não adianta o profissional mais ele fazer um curso e achar que está bom não ele tem que fazer um curso ele tem que ler uma revista de sobretendência ele tem que ir para o mercado ele tem que olhar nos sites ele tem que ler blog esse profissional que fica só esperando a novidade chegar até ele esse profissional aos poucos vai saindo do mercado ou vai sendo cada vez mais menos remunerado então é importante que o profissional se atente a esse movimento que está acontecendo e entre logo nessa onda para surfar essa onda porque senão ele vai acabar um profissional mediano e profissional mediano nos próximos anos vai ter menos chance ainda pois é é a tal da palavra medíocre que a gente detesta é chato mas tem que falar tem que explicar o que vai ser esse profissional do futuro o que vai ser essa costureira do futuro então essa costureira do futuro é realmente uma mistura de todos os setores de uma produção ela não precisa ser especializada em todos mas ela tem que ter ela tem que ter um conhecimento mínimo em todas as posições modelagem costura bordado arremate e por aí vai é um polvo cheio de tentáculos é tem que saber de tudo e sabe uma coisa que eu acho eu acho que é o maior salto mas isso é na minha opinião só não é de pessoa de pessoa entendida não eu acho que o que mais faz isso crescer é a internet porque abriu portas meu amor que estavam fechadas no mundo físico democratizou a informação democratizou a informação mas agora a pessoa precisa ir até a informação não adianta que o computador não vai bater e falar oi vem cá senta deixa eu te explicar o que está acontecendo não você tem que ir lá e procurar é o mínimo que tem que se fazer a internet hoje ela nos fornece inteligência mas a ação tem que vir realmente do profissional que esteja por trás não ficar somente em facebook instagram mas sim olhar para esses dois canais essas duas mídias sociais com outro olhar com um olhar de empreendedor e aí a coisa começa realmente a mudar até porque você falou aí da pessoa sair para buscar a informação e quando a gente procura na internet a gente acha e não acha pouco e é tanta 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 informação que nem todas são tão valiosas assim e às vezes parece que não não está ouvindo a internet não gente tem que fazer agora um terceiro processo primeiro você busca a informação depois você acha quando acha vê um monte aí você vai para o terceiro processo que é fazer a curadoria disso é escolher da onde você vai beber de que fonte você vai pegar o seu conhecimento e avaliar que tipo de fonte você quer se é confiável ou não e aí as fontes também tem que se modernizar não pera aí deixa eu ver o que eu estou ensinando para esse povo porque também as informações não podem ser equivocadas você não pode estar vendendo uma informação que não é eu já vi marketing de loja de tecido por exemplo que estava vendendo para uma costureira da década de 60 eu falei querido não está bem por aí não meu amor exatamente há esse comportamento no mercado ainda de se fazer as coisas como se fazia antigamente em qualquer setor em qualquer profissão hoje o profissional ele tem que ser mais como que é que eu posso dizer ele tem que ser mais qualificado e então é desde a costureira modelista estilista eu realmente presenciei situações dentro de uma produção que deixariam qualquer empreendedor muito preocupado com o futuro da sua empresa primeiro a idade avançada das costureiras não há uma reposição de costureiras na base da empresa que interessante isso na parte de estilo você vê um estilo engessado que não não se renova não olha para o mundo como tem que ser e acaba fazendo uma moda muito de exclusão e não de inclusão então realmente essa troca de geração que a gente discutiu anteriormente vem para mudar tudo isso então é uma grande oportunidade de todos os profissionais que estão ouvindo agora a Rádio Costureira de se atualizarem e fazerem disso uma grande oportunidade para a vida profissional delas está em tempo ainda de mudança daqui a pouco pode ser que não esteja tão a tempo assim entendeu não sei se eu falei não sei se eu falei deu para entender e até me surgiu uma ideia aqui porque veja se tudo que a gente tinha como referência de mercado já não tem nos satisfeito e a gente precisa mudar e está mudando tudo desde lá da base com o fornecimento do tecido e a matéria-prima o algodão a maneira como isso é feito até quem consome a roupa pronta já que a gente tem todo esse espírito de mudança é nessa hora que está todo mundo mudando que a costureira pode pensar certo já que está todo mundo inventando o novo que novo eu vou inventar que tenha a minha cara e nisso a gente acha um monte de nichos e sub nichos tem gente que só costura pelo size por exemplo se a gente for pensar no foco de um consumidor só pelo corpo pelo tipo de corpo que o consumidor tem tem gente que foca na matéria-prima se vai ser orgânico ou não tem gente que faz aquele ah eu não sei falar a palavra gente upcycling alguma coisa parecida com isso aí sim sim upcycling é isso daí esse treco aí que eu não sei falar ele foca por exemplo em pegar um tecido de um guarda-chuva velho e fazer num sapato sabe exatamente coisa interessante realmente é fazer de tudo para que esse material esse produto não vá para o lixo usar ele é o máximo menino e o sapato fica bonito ainda por cima para você ter uma noção nós soltamos uma matéria no blog do mundo mulagem eu acho que é mais ou menos 10 dias se não me engano falando sobre upcycling de uma técnica de costura japonesa e foi a matéria mais acessada até hoje do site quando a gente pega o perfil desse leitor a gente realmente comprova que está tendo essa mudança na base ali 18 anos 23 anos a gente começa a ver realmente que esses futuros profissionais que terão poder de decisão dentro das produções nos próximos anos ele já vem com uma mentalidade muito diferente do profissional que hoje está trabalhando na sua grande maioria tá bom então assim esse tipo de matéria eu acho que você também aí Fernando você consegue visualizar a mudança de comportamento do nosso mercado a gente sai de um mercado totalmente amador para um mercado que começa a se profissionalizar nos próximos anos e sabe uma coisa que eu acho também que deu muita força para isso é todas as pessoas que como pessoa física colocaram a cara na internet nas redes sociais sendo sei lá blogueira desde blogueira de moda ou né até a gente que faz tutorial de costura na internet esse pessoal todo fomentando esse tipo de informação que começa com um indivíduo porque é uma pessoa é uma pessoa física dando sua opinião e aquilo vai se multiplicando multiplicando de uma forma seja no tutorial por exemplo quando eu comecei o meu canal uma das coisas que eu mais falava era faça a costura bem feita não tá vendo isso aqui isso aqui está péssimo não faça-se péssimo e era uma coisa que as pessoas não falavam do péssimo é preciso falar das coisas quando elas estão ruins e isso tudo vai abrir na cabeça das pessoas e as pessoas vão se tornando mais exigentes desde o tecido sei lá de como que aquela indústria funciona até a roupa pronta o avesso se essa roupa dura e depois que eu lavo né que a roupa não acaba quando você apaga por ela o processo não acaba ali quando eu enfiar isso aí na máquina fica como o que vai acontecer né é verdade e é interessante ver que tem empreendedores e pessoas pensando junto em tudo isso e vendo também uma oportunidade a costureira ela é quem produz para outros clientes mas ela também é cliente de toda uma cadeia de fornecedores de pessoas que vendem tecido a máximos por exemplo enfim exatamente a costureira também é o foco especial de determinadas empresas ela está lá na ponta né ela está lá na ponta né ela está vendo o que está acontecendo é importante a gente ter esse canal de relacionamento bem ativo né entre entre produtor logista e quem faz porque a gente faz é a gente nós fomentamos esse mercado nosso que é um pouco esquecido na minha concepção né você pode ver que hoje o mundo molagem ele surge como o primeiro marketplace voltado a essa indústria e a gente tem grandes players no mercado como Mercado Livre Submarino Americanas.com que são marketplaces mas nem sequer olham para esse nicho da gente então a gente vem realmente para mostrar sim nós temos importância nós fazemos parte de um movimento que vai acontecer o que era a moda na década passada não vai ser a moda que vai ditar nos próximos anos e sim a gente está aqui disposto a transformar esse mercado e ajudar os profissionais a se adequarem a essa nova realidade certo agora vamos a perguntas práticas já que nós estamos falando do marketplace quando a gente entrar lá no mundo molagem o que que a gente vai encontrar que botões para clicar que serviços que a gente vai ter acesso o que que a gente encontra lá assim na real é você vai encontrar hoje no mundo molagem o que que é um marketplace marketplace ele junta inúmeros fornecedores dentro de uma mesma plataforma tá e o marketplace ele é um grande intermediador onde de onde vem a receita do marketplace vem através do intermediação de venda nada mais que isso então o marketplace ele tem a o objetivo de colocar o máximo de fornecedores de cada categoria vamos supor o máximo de fornecedores de tecidos o máximo de fornecedores de rendas o máximo de fornecedores de aviamentos o máximo de fornecedores de maquinário o máximo de fornecedores máquina também meu Deus precisamos nós vamos ter a parte de livraria nós vamos ter a parte de cursos nós vamos interligar todos os cursos do Brasil numa única plataforma e pro ano de 2020 barra 21 a gente vai criar a grande conexão interprofissional da moda sob medida e os ateliês de pequeno e médio e forte hoje a gente entende que não funciona da mesma forma que você cadastrar seu currículo no Cato nessas empresas então a gente nós estamos criando aqui realmente um novo jeito das empresas acharem seus profissionais que é uma dor muito muito séria hoje no pra quem tem uma produção de moda sob medida é isso é a reposição de profissionais entendi então até a costureira vai poder se cadastrar lá é uma costureira modelista pra ser encontrada no Brasil pra ser encontrada no Brasil tipo você está no bairro X você entraria nesse bairro e falaria preciso de um profissional assim você veria a avaliação dele mentira que vai ter um negócio desse isso isso é um projeto pra 2020 e 2021 mas que nem eu disse o mundo mulagem ele é um projeto que de longo prazo tá então a gente sempre visualiza de que forma a gente pode ajudar esse mercado a evoluir e um e um e um e um e um desses aplicativos uma dessas ferramentas seria conectar a produção a profissionais eu eu por exemplo é pra repor uma um profissional de moda dentro da minha antiga empresa às vezes eu tinha que recorrer a igrejas às vezes eu tinha que recorrer a profissionais que já estavam dentro da produção é eu saia colando cartazes pelo bairro por quê porque parece que o profissional da costura ele se esconde ele não se expõe e é algo que a gente tá tentando né e o mundo mulagem outros outros players né como a Máximos estamos tentando fazer com que isso vire um orgulho pro profissional e ele acaba ele acaba se mostrando através da internet todo o seu trabalho e etc assim é realmente juntar todo mundo pra fazer pra ter uma força maior sim é uma cultura meio esquisita mesmo né às vezes a pessoa a costureira vai na loja sei lá em qualquer banco ah fazer um cartão de crédito um cadastro pra alguma compra sei lá e a pessoa e alguém pergunta qual a sua profissão aí a costureira fala eu sou autônoma fala que é costureira exatamente tem que levar o orgulho tem que ter o orgulho na sua profissão quando você fica somente na máquina de costura e não olha o entorno você acaba tendo vergonha daquilo mas quando você começa a olhar pra todos os lados entender o que que acontece em cada setor realmente você começa a levar com mais orgulho esse nome pro mundo sim e se valorizar olha você quer ver uma coisa eu lembrei disso ontem ah sei lá onde é que eu tava na internet no instagram eu acho que eu vi alguém fazendo uma postagem de sabe essas máquinas de corte que são um disco individual que a costureira segura assim né e vai cortando aquele é pra cortes em grande escala sim infestado né bota um monte de tecido junto o molde e corta então eu vi uma aqui na minha cidade uma costureira fazendo isso cortando tinha ela costurava numa parte do tempo e depois ela cortava foi a função que ela recebeu no trabalho dela inclusive não ganhava nada mais por isso e e eu falei pra ela assim olha tá faltando uma coisa aí nesse seu serviço você não tem aquela luva de segurança que existe uma luva metálica pra gente trabalhar pra gente colocar na mão como se fosse uma redezinha cheia de argolas e quando é que eu tô falando porque no podcast não dá pra mostrar né então eu tenho que descrever porque o pessoal só tá ouvindo parece uma armadura né parece uma armadura isso mesmo parece uma armadura aquele negócio ali e quando o disco passa dá tempo da pessoa se prevenir gente pra não perder o dedo porque é um disco rodando parece sabe o que é uma maquita só que de tecido entendeu é tipo isso exatamente e eu falei pra ela olha você precisa cobrar do fulano lá do patrão lá que você não tem o a luva gente como que pode aí ela falava ah eu já falei ele diz que ele vai comprar ele nunca compra pelo amor de Deus é um negócio que custa 90 reais você acha que não vale mais do que um dedo da pessoa ainda mais considerando que a costureira trabalha com as mãos ah pelo amor de Deus imagina pro empresário é fácil ele calcular isso se ele calcular que um funcionário vai sofrer um acidente dentro ele vai ter mais dias de licença do que o custo de uma luva dessa então não justifica isso entendeu e profissional se você estiver passando por isso dentro da sua empresa questione quem o seu supervisor porque não é digno isso né é não é uma questão a gente percebe pelo seu exemplo que é uma questão de burrice do partido do princípio de gasto financeiro e é também uma questão de não ser humano com certeza pelo amor de Deus a pessoa vai perder o dedo com certeza com certeza é sabe tem umas coisas que as pessoas precisam pensar ele só não questiona o seu superior em questão a segurança do trabalho dele por desconhecimento a partir do momento que ele conhece ou a dor de perder um pedaço do dedo ou a dor de um amigo profissional do lado ele começa a se questionar e aí todo mundo sai ganhando nisso tem cadeira específica pra quem é costureira que inclusive tem rodinha e eu detesto todas as costureiras detestam porque as linhas enroscam nas rodinhas das cadeiras tem também protetor de agulha se você se mostrar uma foto da pecinha pra costureira fala perguntar o que é isso a maioria das costureiras não sabe o que é é uma tampinha transparente que permite com que a gente veja a costura mas ela protege ali na frente como se fosse um óculos de máquina mais ou menos isso só que quem veste é a máquina não somos nós porque se a agulha quebrar ali não bate na pessoa e costureira não sabe e se sabe onde é que encontra esse negócio como é que eu jogo isso no google protetor de agulha que quebra na máquina então a gente precisa né com certeza vai sair o mundo molagem é a gente vai tentar nós somos divididos em mais de 30 categorias tá Fernanda e a gente vai tentar realmente ser um site onde o profissional encontre tudo referente à costura mas tudo mesmo nós estamos indo atrás de fornecedores que são especializados somente em tesoura fornecedores que são especializados somente em agulha alfinete tem fornecedores especializados somente em fornecer mesa de corte então realmente a gente quer tirar esse mercado do amadorismo e colocar ele num ambiente que ele possa realmente crescer e crescer o mercado como um todo cresce o cara que vende a luva de proteção cresce o cara que vende a tesoura cresce todo mundo junto e quem ganha no final é o profissional e o cliente final e o planeta sim que demais e a cliente tem a roupa bonita a costureira se sente valorizada o fornecedor que planta lá o algodão dele todo mundo até o cliente final que vai usar a roupa ele sente orgulho de todo de todo esse caminho que a roupa dele fez entendeu quantos empregos gerou o quanto movimentou se movimenta a sua região ou não com certeza é uma nova forma de pensar que vem agregar valor ao mercado de costura e na sua opinião o que aponta o futuro é isso aí costureiras bem informadas clientes satisfeitas e a gente vai conseguir encontrar tudo na internet que bom porque olha outro dia eu fui buscar um tecido aqui em cidade ela falou ah mas o rapaz o moço que traz o tecido ele ainda não passou falei gente não é possível que seja 2019 é exatamente isso eu sofri muito com isso tá porque se o seu concorrente recebe o fornecedor antes ele compra todo o estoque do seu fornecedor para que você não tenha opção e isso é muito ruim entendeu é ruim para a empresa é ruim para todo mundo então eu acho que democratizar o uso da matéria-prima e deixar somente que a qualidade de cada um sobressaia eu acho que é o melhor caminho e a gente tem que ser curioso eu lembro que quando a moça falou isso eu perguntei mas por que ela não porque o rapaz que traz o rolo eu falei ele traz o rolo como assim por que aí ela explicando eu falei não porque aí eu falei mas aí você escolhe vem com um catálogo ele traz um pedaço de tecido como é que você fica sabendo aí ela não mas é o escolho que ele traz eu falei mas por que olha vai ter tanta pergunta não porque disse o que de São Paulo Curitiba mas por que muitos intermediadores e no final sai caro para quem está ali para quem produz para o cliente final também então é importante a gente tirar essa intermediação e realmente se preocupar de onde vem a nossa matéria-prima como ela é feita eu acho que esse é o questionamento muito mais sério que nós podemos fazer para os próximos anos e quando a pessoa está bem informada a respeito da matéria-prima ela se sente segura para comprar ela faz a leitura até de um tecido olhando pelos percentuais de poliéster poliamida e ela sabe que tipo de tecido é aquele independente da trama que é o que define se vai ser sei lá um crepe ou um jacar que é a trama que define isso pelo tipo de fio que foi colocado ela consegue ver mas isso a profissional tem que estar ali habilitada para isso vai muito além do toque tem uma ferramenta que todo mundo já está usando que é os vídeos o vídeo então ele deve proporcionar para esse profissional do outro lado da tela uma sensação de mais conforto ao escolher o seu produto que ele vai comprar porque às vezes a foto não transmite mas o vídeo pode transmitir um pouquinho do caimento da sutileza do tecido então a gente acredita que o uso do vídeo para isso é uma das barreiras que vão ser quebradas para que esse profissional sinta a confiança de comprar online e deixar de sair de casa sair da sua produção para ir até um centro para fazer escolhas e no final ele vê que ele comprou a matéria-prima mas ele deixou de trabalhar de produzir disseminar o outro dia então ele vai entender que o tempo dele é muito importante nessa trajetória e sabe que eu acho que isso também faz a pessoa refletir a respeito do frete tem gente que tem preconceito com o frete ah mas eu vou ter que pagar frete menina sai vai pega um ônibus aí ou então se bota gasolina então é aí que tu gasta uma fortuna mesmo mais o lanche mais o tempo que você podia estar em casa costurando um monte de coisa oportunidade que você deixou de conseguir porque estava fora para comprar compra pela internet vai chegar na sua casa certinho sabe uma coisa que eu gosto de fazer também e que talvez dentro do mundo mulagem isso seja até mais fácil toda vez que eu escolho um tecido pela internet e eu vou combinar aquela peça com algum bordado alguma renda e eu preciso saber se as coisas casam eu vou abrindo um site de cada fornecedor já que no marketplace vai estar tudo junto né vai ser até mais fácil mas é que para eu conseguir ver se as cores combinam se as datas de entrega batem entendeu para poder combinar e eu acho isso tão mais vantajoso porque quando eu vou comprar na loja costureira eu não me deixo em paz tem vezes que eu falo para ela meu amor deixa eu escolher primeiro que eu preciso saber se as cores combinam aqui eu preciso lembrar do material que eu já tenho lá na minha casa você precisa respirar você precisa respirar eu já chego na loja falando quando eu preciso comprar alguma coisa rápida e eu chego olha eu vou escolher sim me dá seu nome aí ela fala a Patrícia beleza Patrícia eu não vou esquecer de você mas me deixa escolher meu negócio aqui que daqui a pouco eu te chamo e na internet a gente consegue fazer isso tudo muito mais rápido é legal por isso as costureiras tem que ficar modernas antenadas esse tempo que o profissional desprende para comprar a matéria-prima dele como se comprava 20 anos atrás só faz ele perder tempo de estar semeando uma outra coisa ele pode estar estudando tendência ele pode estar estudando marketing digital para conseguir ter melhores resultados então esse tempo que hoje é desprendido para fazer compras a gente tenta reduzir ele ao máximo entregar a maior confiança para esse profissional do outro lado entendeu certo é isso daí olha Rodrigo eu acho que depois de tanto que a gente falou esse mundo de informação a gente já pode seguir né para o nosso arremate do episódio de hoje se tem uma coisa que eu acho curiosa quando eu leio os comentários das costureiras que me seguem nas redes e sobre as coisas assim do mercado o que elas comentam sobre isso sobre o mundo da costura e da moda sob medida é que existem duas visões sempre e elas são muito extremas primeiro é a da costureira falando que se sente totalmente desvalorizada arrasada com os clientes caloteiro com o preço muito baixo do serviço que ela vende com o valor muito alto do tecido do aviamento que ela compra enfim aquela costureira que só reclama e diz que está tudo ruim está tudo péssimo ou então eu tenho a visão da costureira que começou pequena virou estilista a mulher está chique montou assim o próprio ateliê contratou funcionária colocou a marca dela para o mundo está bombando por aí e principalmente se sente muito muito realizada sabe só fala bem de ser costureira daí eu queria fazer para vocês algumas perguntas mais sobre isso por que raio de motivo será que esse negócio acontece por que que esses mundos estão opostos por que que a coisa funciona assim o que que as costureiras reclamantes estão fazendo de errado e que as bem sucedidas estão fazendo de certo o que que uma sabe a outra não sabe o que que uma sente e pensa que a outra desconhece enfim eu acredito que as perguntas são muito mais poderosas do que exatamente as respostas porque são as perguntas que nos fazem saltar ali um pouco a frente independente da gente já descobrir qual é a sacada certa qual é a resposta para tudo o meu convite para você aqui ouvinte costureira que acompanha a nossa rádio é para que você se faça essa pergunta que isso te incomode que você perca o seu sono um pouquinho e reflita sobre isso depois você me conta como foi que isso sacudiu aí o seu mundo e para que lado o seu pensamento começou a mudar me conta viu ah falando em me contar nós temos é um whatsapp para você me contar mesmo literalmente eu vou deixar aqui para vocês o número que é 45 o DDD depois 9 9113 8294 é o nosso contato direto vou repetir DDD 45 9 9113 8294 me manda o seu áudio me conta o seu histórico você vai aparecer aqui na nossa rádio viu está aí o contato para vocês e é claro que eu quero agradecer a presença do Rodrigo aqui com a gente muito obrigado Rodrigo por esse bate-papo olha muito bom saber que tem gente investindo no nosso mercado empreendedores olhando para as costureiras olhando para o mundo da moda sob medida e falando dá para fazer dinheiro junto com esse povo muito legal isso viu obrigada deixa aí para a gente os seus contatos e tudo mais primeiro eu gostaria de agradecer a você Fernanda Rádio Costureira pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a experiência que eu tive sobre os próximos 10 anos o que o mundo molagem vai ser para o mercado gostaria de convidar todos os ouvintes para estarem conhecendo o Facebook o Instagram o blog do Mundo Molagem é só colocar no Google Mundo Molagem M-O-U-L-A-G-E .com.br e saber um pouquinho mais do que a gente está semeando no mercado de moda sob medida tá e para quem tiver dúvidas e quiser um contato mais direto temos o WhatsApp da empresa que é o 011-997-86-3333 vou repetir 011-997-86-3333 tá bom um obrigado e um obrigado a Rádio Costureira e a todos os ouvintes é isso aí a gente gosta de WhatsApp para tirar umas dúvidas deixa eu te falar também tem o blog né para a gente ler as matérias ficar bem informado joguem aí nas redes sociais que de uma coisa você vai achando todas as outras é tudo de link para link viu então fica aí para Costureiras o nosso bate-papo de hoje que vocês reflitam sobre isso que vocês se posicionem como Costureiras vencedoras e a gente se vê no próximo episódio um beijo e até lá Tchau